Agora eu tô certinho, hein? Você tá fazendo sozinho, nossa, tô achando perfeito. E agora você pode... Agora você pode mexer o computador e não olhar mais aqui, né? Porque eu não tô fazendo... Não, eu quero ver porque eu tô me orgulhando. Ah, tá. Não tô querendo te corrigir, tô me orgulhando. Ai, mãe. Ai, mãe. Tchau. 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 Seu doido. Trinta e dez. Trinta e quatro. Trinta e dez. Trinta e dez. Trinta e dez. Surtado. Tá que nem seu pai já, que tá um surtado doido. Trinta e dez, é? Trinta e dez. Trinta e oito. 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 O que é trinta e cinco? É cinco. Está viajando? Vai. Cinco. Aí continua. Cinco. Não. Isso. Dois. Dois. Oito. Nove. Dez. Vem cá. Vem cá, tio. Ele está fazendo tudo sozinho. A tabuada inteira, sozinha. Dois. Treze. Para tu ver que eu pensava que isso não ia chegar a tempo. Ele está se divertindo, tipo, fazendo. Eu até parei de fazer um negócio aqui para ver ele. Então, só falta agora o... O meu pai falou que é para... Descompactar o programa. Trinta e cinco. Eu acho que não. Porque eu estava abrindo... Eu falei o quê, mãe? Eu gostei até trinta e cinco. Trinta e cinco. Dez. Você conta aí. Dez. Um, dois, três, 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 três. Isso. É um e cinco mesmo. Isso. Ah, vou jogar agora meu pau. Um e cinco. Não, a gente só vai esperando você. Deu bastante. Um e cinco, né? Uma hora. Estou lendo. Um e cinco é quinte, né? Um e cinco é quinte? Um e cinco. Um e cinco. Ah, você diverte. Deu bastante. Deu bastante. Deu bastante. Bom que ele tem curiosidade das palavras. Ele pergunta o que significa. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Bonito. Olha que o seio está bom. Boa. E é que é uma rápida. Você é carregou, mas tem uma rápida. Vinte e seis, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e seis, vinte e sete é vinte e dois, vinte e oito, vinte e nove. Cinco, dez, quinto e vinte. Calma aí, filho. Ó, você errou aqui, ó. Tá conectando aqui? Aqui não é vinte e quatro, é vinte e cinco. Oi? Cinco, dez, quinto e vinte. E agora dá pra mim parar.